Música Histórias não contadas Episódio Lobos Brancos no Condado Pequenos flocos de neve ainda caíam de forma esparsa, mas por um tempo a nevasca havia dado um descanso à Vila dos Hobbits. Já amanhecera, entretanto, as nuvens não permitiam que se visse qualquer vislumbre do sol. A roda do moinho de Alfredo Ivão, construído há alguns anos atrás, estava parada, pois o água já mostrava uma densa camada de gelo na superfície, assim como o lago embeirava. Mal podiam se ver as janelas do Dragão Verde, assim como de quase todas as casas, tanta era a neve acumulada. As portas e estradas ainda estavam transitáveis graças ao trabalho duro das pás e dos braços fortes dos Hobbits. Nas tocas o trabalho era dobrado, e não foram nenhuma nem duas vezes que mutirões tiveram que ser convocados para ajudarem a desobstruir alguma toca que havia ficado soterrada na neve. Bolsão tinha um pouco mais de sorte por estar na parte mais alta, e o próprio declive do terreno ajudava a neve a não acumular como acontecia nas aras baixas da colina. Mas em contrapartida, era mais castigada pelo vento forte e cortante que acompanhava a neve nos últimos dias. Era a pior nevasca desde o inverno longo. Levando o prefeito de Grancava a convocar o Tain da Terra dos Tuques, que era o líder do tribunal e das tropas de guerra do condado. Estes só eram chamados em tempos de emergência. Junto com o mestre Correio e o primeiro Condestável, eles haviam organizado grandes grupos de socorro, que levavam lenha, comida e ajudavam como podiam em todo o condado. Eram mensageiros, condestáveis, homens e mulheres hobbits. Só as crianças eram poupadas, mas tinham o seu trabalho, cuidar das tocas enquanto os pais socorriam outras famílias. Bilbo, com seus 21 anos agora, tirava neve do patamar à frente da porta verde redonda. Estava, como todos os hobbits que precisavam sair de sua toca, coberto dos pés à cabeça, com roupas grossas e coloridas. Até botas forradas com lã ele estava usando, coisa que os hobbits raramente faziam, usar calçados. Um grosso cachecol fazia voltas em sua cabeça, deixando apenas seus olhos à mostra. Uma toca de couro, forrada de lã, com duas abas que se juntavam e eram amarradas no queixo, esquentavam as orelhas pontudas, agora escondidas. Era difícil manejar a pá com luvas grossas de couro, e as botas incomodavam e apertavam os dedos dos pés. Mas ou era isso, ou ficar congelado. Já era a rotina dos últimos dias. Bilbo e seu pai, Bungo Bolseiro, levantavam antes do sol nascer, saltavam à janela da sala de estar e retiravam toda a neve acumulada durante a noite, que impedia a porta de ser aberta. Depois, iam se juntando aos outros valentes hobbits e ajudavam na mesma tarefa em outras tocas. Hoje, porém, Bilbo estava sozinho na tarefa. Seu pai havia ido ajudar um grupo, liderado por um dos condestáveis, a levar comida para os hobbits que moravam nos arredores da vila. E Bilbo foi incumbido por seu pai a ser o hobbit da casa e cuidar de tudo, inclusive e principalmente de sua mãe, Beladona. Não que Beladona Tuque precisasse de cuidados. Tinha um espírito de ação maior até que o de seu marido. E por várias vezes acompanhava os mutirões com a pá em mãos. Afinal, ela era uma Tuque. Depois de jogar a última pá de neve no montão ao lado da entrada, Bilbo voltou para dentro da toca o mais depressa que conseguiu, sem escorregar na camada de gelo liso que sempre ficava sobre as pedras. Abriu e fechou a porta com força. O calor lá dentro foi muito bem-vindo. Bilbo tirou as botas e as luvas o mais rápido que seu corpo enregelado lhe permitiu. E correu para a lareira para esquentar os pés e mãos, que já não sentia há algum tempo. Ouviu a voz da mãe vindo da cozinha. — É você, Bilbo! — Sim! — gritou Bilbo de volta com a voz ainda trêmula de frio. — Algum sinal de seu pai? Bilbo foi até a janela e nada viu além de um mundo branco e pequenos pontos coloridos empunhando paz aqui e ali. — Não, mãe! — respondeu Bilbo, voltando logo em seguida para perto da lareira. — Beladona apareceu no segundo arco da sala, cheirando a cebola e batata. — Estou começando a ficar preocupada. Se ele não voltar em vinte minutos, irei atrás dele. O estômago de Bilbo deu um grunhido de fome. A comida estava sendo racionada e todos estavam apertando os cintos. Os que tinham um pouco mais, davam para os que pouco tinham. Com sorte, a comida duraria até o fim do inverno. Beladona olhou Bilbo com ternura. — Sei que está com fome, querido, mas precisamos esperar seu pai. — Dê mais uma olhada na janela. Vou tirar um pouco de sopa para você. Eu esperarei por seu pai. Bilbo foi à janela enquanto a mãe voltava à cozinha. Então ele deu um grito de alegria. Não precisaria mais comer sozinho. — Mamãe! Papai acabou de fechar o portão. Está subindo em direção à porta. E não está sozinho. Aquele mago que às vezes passa por essas bandas está com ele. Aquele de chapéu pontudo e sobrancelhas altas. — Gandalf! Gritou feliz Beladona da cozinha. Bilbo, confuso e curioso com a alegria repentina da mãe, saiu de perto da janela e foi abrir a porta. Bilbo abriu a porta e o vento gelado invadiu o vestíbulo. Enquanto Boon e Gandalf entravam com várias sacolas de estopa. Gandalf tendo que se abaixar para não bater com a cabeça no arco da porta. Beladona já veio de encontro, enxugando as mãos no avental e com um largo sorriso no rosto. — Que alegria lhe rever, meu bom Gandalf! — Disse Beladona dando um abraço sem cerimônia no mago, que mal havia tirado o chapéu e a capa. — Sempre chegando quando menos esperamos e mais necessitamos. — Onde o encontrou, Bungo? — Em frente ao dragão verde, respondeu Bungo enquanto apoiava o cajado de Gandalf na parede. — Ele veio com uma daquelas charretes sem rodas que usam lá na Quarta Norte, mas de gente grande. Estava cheia de comida, Beladona. Por isso demoramos. Aproveitamos e já levamos mais provisões para o povo do interior. — Você andou na charrete? Perguntou Bilba animado e ansioso, pois sempre quisera andar numa delas quando eles visitavam os parentes na Quarta Norte. — Andei sim, filho. E se quer saber, aquelas coisas dão medo. Parece que estamos voando. Mal vi as formas das árvores quando passamos pela lameda que vai para o brejo juncoso. — Se querem saber, Bungo foi o que melhor se adaptou à viagem. — Sim, disse Gandalf com um sorriso maroto. — Longo bolseiro vomitou, respondeu Bungo segurando o riso. — E o condestável que nos acompanhou caiu de cara na neve quando paramos no primeiro sítio. Os olhos de Bilbo já brilhavam como os de um hobbit diante de uma mesa grande e farta. Mas Beladona falou antes que ele pudesse pedir uma volta de cortesia ao mago. — Seu primo Longo sempre foi fraco do estômago. Lembra-se de como ele vomitou os dois cafés da manhã depois da gincana na última festa das colinas? — Mas venham. Vamos sair desse vestíbulo frio. Sentem-se na sala, perto da lareira. Vou colocar mais algumas batatas na sopa. — Não temos muito para compartilhar nesses tempos, meu bom Gandalf. — Creio que não será o suficiente para saciar a fome, mas a deixará num leve contentamento por algum tempo. Gandalf colocou a mão sobre o ombro da hobbit e disse — Minha corajosa e amada hobbit. — Já me sinto saciado apenas sentindo esse cheiro. — Está maravilhoso. — Beladona riu e Gandalf continuou. — Mas trouxemos mais algumas batatas aqui nas sacolas. — E mais estarão chegando amanhã em Buckingburgo. Disse Bungo já encaminhando todos para a sala. — Os homens do norte estão trazendo. Iremos até lá amanhã e ajudaremos na distribuição. Bilbo não conteve um grito de excitação. — Eu também. Iremos de charrete? — Bungo sorriu para o filho. — Sim e sim. Bilbo foi ajudar a mãe na cozinha, sorrindo de orelha a orelha. Ele iria andar de charrete, e ainda melhor, uma charrete da gente grande. Seu lado, Tuque, tomava conta de todo o seu ser hobbitesco. A sopa engrossou e aumentou. — Beladona também fez alguns pães frescos, aproveitando a farinha que Gandalf havia trazido. Ultimamente, torravam todos os pães, pois duravam mais tempo e podiam ser separados em porções mais facilmente. Um chá de ervas e cascas de maçã acompanhou o simples, mas delicioso almoço. Comeram-o em porções, pois teria que sobrar para jantar mais tarde. No entanto, eles não se importavam. Estavam alegres e cheios de esperança, que fora renovada com a chegada do mago cinzento. À tarde, sentaram-se na sala, e junto à lareira, fumando a boa erva do vale comprido, que também estava sendo racionada devido ao inverno, conversaram sobre coisas alegres e sobre coisas tristes. Bilbo ficou sabendo que o inverno castigava boa parte das terras de Eriador também, e que o povo da gente grande também estava sofrendo como eles. Os maiores temores, compartilhados por quase todos, era de que o inverno se estendesse, e eles tivessem que enfrentar um segundo inverno longo. Fora mais de duzentos anos, mas todos conheciam muito bem as histórias. Cinco meses de frio congelante, pouca comida e nevasca sem fim. Depois as inundações, deixando muitos hobbits sem toca e sem vida. Não havia um dia que não se visse um enterro ou vários. Os que o frio não conseguia levar, eram levados pela peste, dizia Beladona. Eram essas as histórias que meus irmãos Hildebrandt e Isenboldt me contavam ao pé da lareira para me assustar. Se nem as histórias dos túmulos nas colinas depois da floresta velha me assustavam, eu lá iria me assustar com as interpéries do tempo? Eles aqui eram uns medrosos. Fugiam correndo quando eu os perseguia à noite pelos corredores coberta por um lençol branco. Eles acordavam toda mansão com os gritos. E eu jogava o lençol num canto e depois aparecia a sonolenta perguntando quem estava fazendo tanto barulho. Beladona riu e todos riram junto com ela. Poucas eram as coisas que abalavam Beladona Bolseiro. À noite comeram as sobras do almoço e Beladona adicionou alguns pedaços de frutas secas como sobremesa. Um doce para dormir melhor, disse ela. Bilbo foi dormir ansioso pela viagem de charrete, que descobriu que tinha outro nome. Gandalf a chamava de Trinó. Demorou a pegar no sono. Ficou olhando a neve que voltava a cair do lado de fora da janela redonda. Teriam que limpar a entrada da toca antes de partir. Ainda não havia amanhecido e Bilbo já ajudava a mãe a pôr a mesa. Pão torrado com porções bem rasas de manteiga e um café minguado. Mas Bilbo já estava acostumado. Os três hobbits limparam rapidamente a entrada. Beladona não aceitou o cavaleirismo de Bungo dessa vez. — Vocês precisam chegar cedo a Bukimburgo. Guarde suas gentilezas para quando você voltar, disse Beladona beijando o marido. Quando a porta foi desobstruída, Gandalf conseguiu sair. Seu tamanho o impedia de pular a janela. Colocaram todas as roupas quentes que podiam. Bilbo se sentia pesado e desajeitado. Mas Gandalf e Bungo insistiram. — Você sentirá muito frio na estrada, filho. Precisa estar bem acasalhado. Disse Bungo com carinho. Desceram a colina, afundando na neve que havia caído na noite passada. E caminhando com dificuldade, chegaram à beira água. Gandalf trouxe o cavalo que tinha passado a noite no estábulo, junto com os pôneis. E o prendeu à frente do trenó. Amarraram todas as coisas que levariam. E Bungo e Bilbo sentaram ao lado de Gandalf no banco. — Segure-se firme no banco, filho. E não olhe para os lados se perceber que está ficando tonto. Disse Bungo já se segurando a madeira do banco. Bilbo prendeu a respiração e a soltou num grito de euforia quando Gandalf balançou as rédeas e o cavalo saiu num trote rápido. Bilbo não sentiu tontura, enjoo e nem frio ele sentiu. Estava rumando para o desconhecido, voando em meio às asas de um dragão. Já Bungo olhava concentrado a estrada, se segurando firme o banco. Bilbo fechava e abria os olhos, em puro deleite, arriscando às vezes a reguer um dos braços e deixando-o voar junto com o vento. — É interessante como o vento uiva mais forte quando andamos de trenó — gritou Bilbo para ser ouvido pelo pai. — Estranho — respondeu Bungo mantendo seu olhar na estrada. — Ele não uivava assim ontem. — Era estranho ver o condado assim, pensou Bilbo. Os invernos normais representavam apenas algumas árvores secas e dias mais curtos. A sol nascia por volta das oito da manhã, sumindo no horizonte às quatro da tarde. Raramente se via neve no condado, fora na Quarta Norte, que ficava perto das Emyn-Uyam, as colinas de Vesperturvo, que faziam parte do reino perdido de Arnor. Agora, todas as terras baixas, que antes eram repletas de plantações, eram um tapete branco, e nas colinas verdes, as únicas árvores que podiam ser vistas, e somente em partes, eram os pinheiros. Em pouco tempo, eles já tinham passado sapântano e fosso branco. Quando chegaram perto da ponte do Brandevin, Gandalf diminuiu o ritmo do cavalo. Já estava anoitecendo e havia uma camada de gelo bem escorregadio sobre as pedras da ponte, fazendo-os passar por ela com toda cautela. Enfim, chegaram ao portão norte da terra dos buques. Foram recepcionados por Elin Guardacerca. Guardacerca era um nome que acompanhava todos os que eram incumbidos de cuidar da sentinela no portão, e se tornava mais conhecido do que seu sobrenome verdadeiro. — Seu bongo-bolseiro! — exclamou Elin. — Faz tempo que não o vejo por essas bandas. Como vai a senhora beladona? Esse é o seu menino? Elin deu um assobio de espanto. — Caramba! Como ele esticou! Gandalf cortou a conversa cordial do guardacerca. Conhecia o apetite voraz dos hobbits por conversas e histórias. — Meu bom Elin, algum dos homens do norte já chegou com o restante das provisões? — Não, senhor mago. Tô aqui desde que amanheceu. Mas ninguém passou. Sol, vento e vanto. Começou ontem à noite. Muito estranho. Elin tinha muita experiência com o clima, depois de passar inúmeras estações morando na casa do portão norte. — Também notei, Elin — disse Gandalf olhando sério para o norte. — Vem daquela região. E está aumentando. Receio que teremos que esperar ainda mais a distribuição das provisões. — Acha que pode ser algo mais do que apenas o vento, mestre Gandalf? Perguntou Bongo preocupado. Bilbo começou a prestar mais atenção ao vento. Antes que Gandalf pudesse responder, sete Dunedain chegaram a cavalo, vindo pela estrada do leste, com trenós abalvoados e vários animais de carga, com o restante das provisões. Pararam em frente ao portão e desapearam dos cavalos. O mais velho, que se chama Araval, falou com Gandalf. — Precisam fechar o portão, guardar os animais nos estábulos e se trancar dentro das casas. Uma matilha de lobos brancos está descendo pelo brandevim congelado. Chegará aqui em uma hora ou menos. Nossos homens conseguiram espantar e desviar boa parte deles de volta ao norte, mas uma matilha considerável passou nossas barreiras. Eles vêm das terras congeladas de Foroshell, provavelmente. Os hobbits ficaram aterrorizados, mas Gandalf parecia só estar confirmando algo que ele já havia deduzido e disse. — Era o que eu temia. — Vamos precisar de toda a sua ajuda, Araval. Então Gandalf se virou para Elin. — Toquem as trompas, Elin. Convoquem todos. Precisamos nos preparar. Elin correu para dentro de sua casa e voltou com uma trompa pequena em forma de chifre. Saiu correndo pela estrada, tocando a trompa com todo vigor. Logo, outras trompas vieram em resposta e a terra dos buques virou um alvoroço. Ovelhas, vacas, pôneis e os cavalos dos Dunedain de Gandalf foram trancados nos estábulos. Os animais já estavam presos desde o começo do inverno, mas agora portas foram trancadas e aberturas foram bloqueadas com madeira grossa. Também ficaram trancados nas tocas e casas boa parte das mulheres, jovens e todos os velhos e crianças. Bilbo foi um deles. Por mais que ele tivesse insistido com seu pai, Bungo o levou para a mansão Brandevim, de onde ele fora proibido enfaticamente de sair. — Sua mãe não me perdoaria se eu o deixasse lá fora com todos esses lobos. Bungo olhou Bilbo com ternura, dando um leve sorriso. Depois pegou a grossa capa e foi em direção à porta de entrada. Bilbo correu atrás do pai e o abraçou. Lágrimas já brotavam em seu rosto. Bilbo nunca havia passado por um perigo maior do que cachorros o perseguindo depois de assaltar um pomar em algum quintal alheio. Ele estava apavorado. — Eu voltarei, filho. Os Donethyne estão nos ajudando e Gandalf estará conosco também. Aquete o seu coração e não saia daqui! Terminou olhando em tom de ameaça para garantir que Bilbo não faria nenhuma bobagem. — Boa sorte a todos vocês! — Disse Gorbadok Brandebu conhecido como Cinto Largo por questões óbvias. Ele ficaria cuidando dos hobbits na mansão, pois ele havia se tornado o senhor da mansão do Brandevin depois da morte de seu pai, Marmadok Brandebu, ou Imperioso, no ano passado. Fechou e trancou a porta logo depois que Bungo saiu. Bilbo foi correndo até uma das janelas grandes, que dava uma vista panorâmica do rio e arredores. Ver o que estava acontecendo lhe trazia uma pequena porção de conforto. A noite já havia caído sobre as terras dos buques, mas Bilbo conseguia ver o rio congelado do Brandevin refletindo a luz do lua. Tudo parecia calmo e quieto, mas não demorou muito, e ele pôde ver vários pontos luminosos, tanto nos arredores, quanto em cima do rio congelado. Todos levavam tochas e usavam pedaços de metal, que fariam pôr as trompas quando o momento chegasse. A intenção não era ferir os lobos, mas espantá-los de volta ao norte. O fogo e o barulho seriam suas melhores armas. Os uivos agora já enchiam o ar. Bilbo começou a tremer involuntariamente, mas não se afastou da janela. Viu uma grande correria perto da margem oposta. Foi aí que ele os viu, ainda de longe, iluminados fracamente pelas tochas, rosnando e avaliando a ameaça encontrada. Então o alvoroço começou de verdade. As trompas soavam, os metais se chocavam e as tochas eram balançadas levando a barreira à frente. Os lobos começaram a recuar. Bilbo conteve um grito, tapando a boca, quando viu um lobo bem perto da sua janela. Um misto de pavor e assombro o invadiu. Eles eram assustadores e belos ao mesmo tempo. Dois Dúnedain e mais alguns hobbits vieram correndo, gritando e fazendo muito barulho. Os lobos recuaram e Bilbo se aproximou mais da janela para ver melhor. A coragem dos hobbits lutando ao lado dos Dúnedain espantou Bilbo. Nunca vira seu povo tão feroz, como se uma chama de coragem tivesse se acendido dentro deles. Gandalf liderava a barreira, sua tocha parecia mais forte do que as outras. E por instantes, Bilbo quase achou que vira algumas faíscas prateadas saindo do cajado do mago. Mas as tochas balançavam em tantos pontos e de tantas formas que com certeza seus olhos já o estavam confundindo, pensou Bilbo. Um dos lobos tentou avançar, mas Gandalf o repeliu, usando o cajado, a tocha e gritos em alguma língua antiga que Bilbo não conhecia. Muitos diziam que o mago era amigo dos elfos. Deve ter sido a língua deles que o mago tinha pronunciado. Mas será que os lobos entendiam a língua dos elfos? Bilbo se perguntava em sua mente juvenil. Entendendo ou não, parecia estar funcionando. Os lobos recuavam cada vez mais e vários já haviam se virado, voltando pelo rio, rumo ao norte. Bilbo quase grudou o rosto na janela, mas as tochas foram sumindo de seu campo de visão e o barulho foi ficando cada vez mais distante. Agora, só lhe restava esperar, sem ver ou saber se tudo acabaria bem. foi só muito depois do amanhecer que Bilbo viu, meio cochilando da janela, que alguém havia batido na porta central da mansão. Bilbo levantou um salto e foi correndo ao salão de entrada. Era um hobbit de tronco e os informou que os homens do norte e mais alguns hobbits estavam subindo em direção à quarta norte, afugentando a matilha para as florestas, além do lago vespertúrio. A gente grande diz que lá os lobos conseguirão caça e poderão voltar para o extremo norte quando o inverno passar. Ele também informou que o mago e o restante dos hobbits estavam voltando, contornando o rio e fora alguns arranhões e machucados feitos por conta de quedas acidentais, estavam todos bem. Naquele dia, só conseguiram separar as provisões, pois Gandalf e os hobbits combatentes, entre eles Bumbo e Bolseiro, só chegaram depois do meio do dia. Bilbo mais uma vez abraçou o pai com força e mesmo cansado, ajudou na separação e empacotamento dos mantimentos. Estes foram levados no dia seguinte por pôneis até onde conseguiam chegar e pelo trenó de Gandalf nos lugares inacessíveis para os pequenos animais. Bilbo, Bumbo e mais dois hobbits ajudaram um mago na tarefa. Um deles era o guarda-cerca Erlin, que não vomitara como primo de Bumbo, mas ficara com as marcas das tiras da madeira do trenó nas mãos por dois dias. Depois de três dias viajando por todo o condado, finalmente o trenó parou na frente da estalagem do dragão verde. Bela Dona os estava esperando lá e Horus repreendia, Horus abraçava e chorava entre as duas reações. Pouca coisa abalava Bela Dona Bolseiro. Perder Bumbo e Bilbo era uma delas. Meu coração quase parou quando o condestável de foço branco veio me avisar. Disse Bela Dona, Lobos em pleno contato, quem poderia imaginar? E vocês lá, tendo que enfrentar todo esse perigo. Ainda bem que você estava com eles, Gandalf. Realmente você vem quando mais necessitamos. Obrigada. E mais uma vez ela abraçou o mago sem qualquer cerimônia. Gandalf se despediu da família Bolseiro e seguiu em direção à ponte do Brandevin e para fora do condado. Havia muito a fazer. O mal seguia no leste e era para lá que ele iria. Sabia que mesmo que o inverno ainda durasse, os hobbits conseguiriam sobreviver com a ajuda que receberam. ele sabia que a centelha já havia aumentado a chama e que ela arderia enquanto ela fosse necessária. Eram um povo pequeno, mas forte e resistente. Muito mais do que a gente grande poderia imaginar. Sim, eles suportariam o tempo de provação e seu sorriso largo e simples voltaria com força na próxima primavera. Hobbits eram seres notáveis, pensou Gandalf e depois sorriu, olhando a bolsa de folhas do vale comprido com a qual Bumbo e Belladonna o tinham presenteado. Realmente inotáveis, disse o mago para si mesmo e fez o cavalo agilizar o trote. o e e o o e o o Se inscreva no canal. 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 E aí